Você sabe de onde vem, Deus é de sabor e não tem jeito O amor do desfeito, sempre faz a gente chorar Eu choro e essa tarde tá doido, eu tenho a ser querido Outra vez do meu trabalho, o seu, o seu, ao tratar, o bem de ver Você sabe de onde vem, Deus é de sabor e não tem jeito O amor com o desfeito Sempre faz alguém chorar Eu me choro em saudade Tá morrendo E o aberto se quebrou Outra vez me afogar O amor Só é louco É pra dois E o segredo É a tristeza Com essa bola Não vou pra te matar Eu quero uma sofrida De o meu dever Pra viver Te ter vontade de saber Te poderizar Eu posso dizer que sim O meu reino acabou Chegou o fim Eu não nasci pra você Você é o meu reino Vai, 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 vai 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 Vai, vai É só uma dor Você sabe de onde vai É Você diz a cor É o meu reino O amor com o desfeito Sempre faz alguém chorar